Saudações e complicações, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Descomplica. Nessa nossa série, a gente conversa sobre complicações, pequenas manutenções que você pode fazer e também aí alguns tipos de problemas que acontecem com os relógios. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre condensação. É um problema que costuma acontecer com uma frequência um pouco maior nessa época do ano, no verão. Então, a gente costuma ter aí maiores choques de temperatura, né? Geralmente a pessoa está ou num ambiente quente, depois entra num ambiente com ar-condicionado e acaba deixando o relógio com aquela película de água, aquela umidade dentro do cristal do relógio. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre o porquê que isso acontece e como que você pode fazer para resolver esse problema. Antes, quero convidar você a se inscrever no nosso canal, caso você não seja um inscrito. Já dá o like aí que você me ajuda pra caramba por aqui. Siga a gente também na nossa conta no Instagram, na nossa conta da Trimix. Conheça as nossas pulseiras, as pulseiras oficiais do nosso canal. E se você quiser dar um passo além, você também pode tornar-se um membro e me ajudar aqui na minha produção de conteúdo, ao que eu te agradeço imensamente, caso você deseje aí fazer parte do Clube GMT-3 com suas vantagens. Bom, agora sim a gente entra no assunto do vídeo e vamos conversar sobre essa condensação. Leandro, o que que acontece? Por que que entra água no meu relógio? Bom, existem vários fatores e a gente vai estudar aqui os que acontecem com maior frequência. O primeiro motivo, mas que não é tão frequente assim, é quando no ato da montagem do relógio, ele foi montado num ambiente com uma grande umidade. A maioria das marcas de relógios, as grandes marcas pelo menos, quando elas montam os relógios, elas buscam fazê-lo num ambiente extremamente controlado, exatamente para você não ter esse problema aí de você montar o relógio ou com poeira no ambiente ou ainda assim com umidade. Então eles buscam ter ali um ambiente altamente controlado, exatamente para não ter esse tipo de problema, o relógio ser montado com a menor umidade possível. Mas não são todas as marcas que têm essa preocupação. E também quando você leva o seu relógio para fazer algum tipo de manutenção. Se você tem um relógio que teve todo esse cuidado nessa montagem e leva ele para fazer uma troca de bateria, por exemplo, a umidade do ambiente ali no ato dessa troca vai ser a umidade que vai ficar encerrada ali dentro do relógio. Então se for uma umidade muito alta, é possível que em determinado momento essa umidade vá ali aparecer no cristal, principalmente se houver um choque térmico. A diferença desse tipo de ocorrência, quando ele foi montado com essa umidade alta, é que a película é bem uniforme e ela é bem fina, é bem uma nuvem, uma neblina mesmo que você está vendo no relógio. Geralmente quando essa camada é bem uniforme, bem pequena, as gotículas são bem pequenas, deve-se a esse fato de o relógio já estar com essa umidade dentro dele, não necessariamente tendo aí entrado no relógio. E aí a gente já entra no segundo motivo, que é quando realmente a água entra no relógio. Quais são os motivos que levam o relógio a ter aí essa entrada de água? Também são vários os motivos. O primeiro, mais comum, mais frequente, as guarnições de borracha, as juntas de borracha, quando elas já não estão mais apresentando ali a sua capacidade de estanqueidade, então ela passa a permitir a entrada de água no relógio. Não necessariamente a junta de borracha ficou velha, ela pode ter sido submetida a algum agente externo, por exemplo, no banho. Quando você está tomando banho, se você tiver o péssimo hábito de usar relógio enquanto está tomando banho, você está sujeitando o seu relógio ali à pressão de água quente e também ali a utilização de produtos químicos ali para você tomar o seu banho, então você sujeita o relógio e também as guarnições de borracha a esses produtos. Então, meu amigo, na hora de você tomar o seu banho, não existe o menor motivo de você querer saber que horas são. Deixe o seu relógio preferencialmente fora do banheiro, nem do chuveiro. Outros usos inadequados, se você for tomar banho no mar ou na piscina, esquecer a coroa aberta, isso daí pode ocasionar a entrada de água. Você entrar no mar ou numa piscina e utilizar os acionadores do crono embaixo d'água, são pouquíssimos os relógios que têm a certificação para você poder fazer isso com segurança embaixo d'água, então é preciso que você tenha bastante cuidado e você não precisa ficar acionando o cronógrafo embaixo d'água. Tenha bastante cuidado porque isso causa, sim, a entrada de água e isso aí pode... Água dentro do relógio é terrível, acontece com relativa frequência e o prejuízo pode ser bastante grande. Vou te dar umas dicas sobre o que você fazer se isso acontecer já já no final do vídeo. A gente está falando sobre o que pode fazer para que ocasiona a entrada de água no relógio. Um fato também bem raro, mas que também pode acontecer, é quando o cristal está trincado. Um acrílico trincado, um vidro trincado, pode ocasionar a entrada de umidade no relógio. Então, se você tem um relógio que está apresentando esse problema e tem aí algum tipo de trinca, pode ser essa aí a causa da entrada de água no seu relógio. Um outro motivo também é você utilizar um relógio fora das suas especificações. Imagina, você tem um relógio ali com resistência a 3 atmosferas e vai usar numa piscina, pode ser que entre água no relógio. Ele não é certificado para aquele ambiente. Então, busque utilizar os relógios respeitando essa norma deles de estanqueidade. Se o relógio é para 3 atmosferas, 5 atmosferas, não use em sauna, não use em piscina, não use no mar, evite ao máximo, porque pode ser que entre água no seu relógio. Vou fazer um vídeo explicando o que é legal, o que não é legal fazer, ali respeitando cada estanqueidade diferente dos relógios. Aguardo que já já estou te fazendo. Tá bom, Leandro, agora eu sei o porquê que entra umidade no meu relógio, agora eu quero saber o que eu faço para poder tirar essa umidade que já entrou. O que eu posso fazer? Bom, tem muito empirismo envolvido nisso. Se você pesquisar, você vai ver muita gente dando todo tipo de dica, mas nenhuma delas é tão boa quanto a última que eu vou te passar. Eu vi gente que sugere você colocar o relógio dentro de um pote com arroz cru, ou então sílica, para absorver a umidade. Só que se foi, por exemplo, um relógio que, no primeiro caso, que a umidade estava presente quando ele foi fechado, não vai adiantar nada. Tem gente que sugere você... Eu vi um vídeo que um cara pegou um isqueiro e colocou no mostrador. Cara, isso aí é surreal você tentar fazer isso no seu relógio, que não vai resolver muito, pelo contrário, vai piorar bastante. Você pode derreter o acrílico, pode se machucar. Enfim, esse empirismo que tem aí na internet não se indica. Usar secador de cabelo. Tem muita gente que indica usar secador de cabelo. E aí, mais uma técnica empírica. Não tem nenhuma garantia de que essa umidade vai sair do relógio. Tem gente que já teve prejuízo com... Isso daí acontece em qualquer tipo de relógio, tá? Você pode pegar um relógio novo. Claro que se for bons relógios, isso tende a não acontecer. Mas se forem relógios vintage, por exemplo, relógios de boas marcas, mas vintage, isso pode acontecer também. E se você pega um relógio caro e que está lá com a umidade, você joga o secador, se você jogar o secador muito quente, o verniz do mostrador pode afetar, pode se descolar do mostrador. Você pode ter um problema, então você precisa ter bastante cuidado. Eu não recomendo fazer isso de jeito nenhum. A dica realmente que você tem que fazer é levar o relógio a um especialista. Se você não tem condições de levá-lo em pouco tempo, se você está viajando de férias com a sua família, pegue o seu relógio, deixe ele no sol com a face mostrada para cima, que a umidade vai tender a ficar ali no vidro. Não vai ficar espalhada pelo relógio e, consequentemente, danificando o mecanismo. Deixe ele dessa forma até que você possa levá-lo a um profissional. Aí sim, ele vai desmontar o seu relógio. Primeiro, ele vai identificar. Existem equipamentos que o profissional vai utilizar para ter certeza do porquê que entrou água no relógio. Tem esse equipamento que você está conferindo aí. Ele submete o relógio a uma pressão e ali você consegue identificar onde que há vazamento de água. Então, a dica sempre será leve o seu relógio a um bom profissional e ele vai saber o que está fazendo ali para poder resolver essa situação para você. Beleza, meus queridos amigos? Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado a pelo menos identificar o que pode acontecer para o seu relógio ficar nesse estado que ele está e também aí te dar a melhor dica para você poder resolver essa situação. Não tem um relogioeiro legal na tua cidade? Manda um e-mail para mim. Manda lá no contato arroba gmt-3.com.br Eu não vou, provavelmente não vou te responder muito rápido, mas com certeza eu vou buscar aí um profissional perto de você para poder fazer essa manutenção com toda a segurança e você ter o seu relógio funcionando por muitos e muitos anos a fio. Fica ligado nas dicas que eu te passei para você não facilitar com o relógio, principalmente nessa época do ano, muita gente de férias. Então, se o seu relógio é 3 atmosferas, 5 atmosferas, não usa na piscina, não usa para tomar banho de mar, mergulhe com cilindro muito menos, tome esses cuidados para que o relógio dure bastante tempo para você. Um grande abraço, que Deus possa te abençoar sempre e cada vez mais e é claro que a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!